Oi gente, tudo bom com vocês? Olha aqui que eu tô aqui, minha gatinha, olha aqui gente, olha que bonitinha gente, olha que carinha de anjo, olha que bonitinha Eita, vai carinho de gente, canto só descalço, fala oi amor, você é tão bonitinho Gente, eu tava pensando, tipo assim, pintar o pelo dela de rosa, fazer belas técnicas nela, pintar aqui tipo de fazer mechas azul colorida bem bonitinha Pois é, mamãe, o que eu ia pintar na lista dela de... Pretinho pra virar minha bebezinha, minha bebezinha Que bebezinha Que bebezinha Que bebezinha Que bebezinha Que bonitinha Que bonitinha Que bebezinha Que bebezinha Faz bebezinha Se puder Faz bebezinha Se puder